Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, estou pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, estou pedindo a sua mão Não case-se comigo numa noite de lua Na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casa-se comigo na igreja e no papel Vecido branco como quem lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, no sofrimento de medido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e fim dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você nem liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor